Pego na roda dos amigo, todos se querendo na roda dos envolvido Todos se querendo, tomo coça de xeré que diz que Deus é de piroca Lourota, lourota no piquezinho de uma seta, tu gamou na faixa rosa Lourota, lourota o Denilson que me machuca, o PT me dá sacode O 2K me taca pica, o BR fode, 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 fode O Denilson fode, 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 fode O 2K me fode, 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 fode O Parani me fode, 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 fode Fode, 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 fode Lourota, lourota no piquezinho de uma seta, tu gamou na faixa rosa Lourota, lourota no piquezinho de uma seta, tu gamou na faixa rosa Lourota, lourota no piquezinho de uma seta, tu gamou na faixa rosa Lourota, me dá santa pão bolada Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Vai sentado na tua piroca, manda o meu baseado Ai caralho, ai caralho, vai ficar apaixonado Bebego na roda dos amigos, todos se querendo na roda dos envolvidos Todos se querendo, tomou coce de xeré que diz que Deus é de piroca Lourota, lourota no piquezinho, dou uma seta, tu gamou na fecha rosa Lourota, lourota o dele, o som que me machuca, o PT me dá sacode O 2K me taca, pica, o BR, fode, 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 fode O dele é o som, fode, 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 fode O 2D me fode, 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 fode O Parame, fode, 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 fode Mateuzinho me fode, fode Lourota, lourota no piquezinho, dou uma seta, tu gamou na fecha rosa Lourota, lourota no piquezinho, dou uma seta, tu gamou na fecha rosa Lourota, lourota, lourota no piquezinho, dou uma seta, tu gamou na fecha rosa Lourota, lourota no piquezinho, dou uma seta, tu gamou na fecha rosa